Faz um ano Faz um ano Que eu vivo Da esperança Que ela volte Me trazer o seu carinho Faz um ano Que eu vivo Da lembrança Faz um ano Que estou aqui Sozinho É nesta noite O aniversário da tristeza Completa o ano Que partiu O meu amor Estou bebendo Solitário Nesta mesa Estou me dando Parabéns A minha dor Minha querida Estou morrendo De saudade Esta distância É a cruz Do meu penar Por Deus Não deixe Minha infelicidade O segundo Aniversário Completar É nesta noite O aniversário Da tristeza Completa o ano Que partiu O meu amor Estou bebendo Solitário Nesta mesa Estou brindando Parabéns A minha dor Minha querida Estou morrendo De saudade Esta distância É a cruz Do meu penar Por Deus Não deixe Minha infelicidade O segundo Aniversário Completar Eu vivo no mundo Feliz e contente O rei do universo Sempre foi meu guia Sei que a tristeza Nunca me domina Porque sempre vivo Com muita alegria Confiante sempre No poder supremo A prosperidade Vejo a cada dia Desenquista aluno Hoje sou o mestre Porque Deus me deu A sabedoria Em todos os momentos Dos dias que passam No esteio divino Do nosso ideal Devemos seguir De cabeça erguida Pensando no bem Esquecendo o mal Sem ter preconceito Devemos seguir Os ensinamentos Que deixou Jesus E nesta rotina Da nossa existência Em lugar de trevas Brilhar a luz Em cada passo Da nossa estrada Vamos propagando A paz e o amor Se alguém um dia Nos atirar pedras Retribuiremos Atirando flor E vamos lutando Na vida terrena Cumprindo a sorte Que Deus determina E assim felizes Nós vamos vivendo Gozando as delícias Da aurora divina A tua ausência querida É que me faz sofrer Vivendo sem teu carinho Sem morrer A tristeza me tortura A solidão me maltrata É demais esta amargura Esta saudade Me mata Não consigo acalmar Mas também que é valenda Quanto mais tenta esquecer Ainda mais ela aumentar Se durmo o sonho contigo Se a flor do peito Pensando Tua ausência É meu castigo Por viver sempre Te amando Não consigo acalmar Esta dor que me atormenta Quanto mais tenta esquecer Ainda mais ela aumentar Ainda mais ela aumentar Se durmo o sonho contigo Se a flor do peito Pensando Tua ausência É meu castigo Por viver sempre Por viver sempre Te amando É meu castigo É meu castigo Que nos separa é um problema Para quem ama viver separados É um dilema A mesma distância que lhe faz sofrer Explode em meu peito Não quero saber Vou buscar você Não tem outro jeito Não vou permitir Que nada me impeça Trazê-la ao meu lado Ninguém resiste A força de um homem Apaixonado Não sou valente Nem quero brigar Mas vou te buscar Tem que ser assim Não vou mais sofrer Nem deixar você Sofrendo por mim Não vou permitir Que nada me impeça Trazê-la ao meu lado Ninguém resiste Ninguém resiste A força de um homem Apaixonado Não sou valente Nem quero brigar Mas vou te buscar Tem que ser assim Não vou mais sofrer Nem deixar você Sofrendo por mim A minha mágoa tem por base O seu desprezo O seu orgulho Destruir Minha ilusão Do meu fracasso Nasceu O seu sucesso Do seu adeus Veio a minha solidão A solidão A solidão Hoje é minha companheira Que triste sorte Tive ao te conhecer Vivi tão bom com o sonho de longa espera Antes quisera jamais ter visto você Estou chorando a esperança que morreu Nos braços desta triste madrugada A vida para mim perdeu a cor Sem você, meu amor, eu não sou nada Estou chorando a esperança que morreu Nos braços desta triste madrugada A vida para mim perdeu a cor Sem você, meu amor, eu não sou nada A vida para mim perdeu a cor Deixei de ser seu trouxa E já não vivo mais embaixo dos seus pés A traição que me fizeste no passado Me alertou sobre a figura que é Passei vergonha convivendo ao seu lado Porque você não respeitou a nossa casa Enquanto eu tanto lutava por você A minha vida você desmoralizava Por sua causa sou um homem revoltado Eu sinto bronca de vê-la em minha frente Por isso tenho que encontrar o novo amor Para ajudar a tirar você da minha mente Talvez um dia no lugar não sei aonde Vou encontrar minha real felicidade Vou encontrar a companheira dos meus sonhos Quem me dê forças e me ame de verdade Será difícil, mas irei te esquecer Para matar esta paixão que me azara E sem você serei feliz a vida inteira Eu nunca mais pretendo ver a sua cara Você pensou que meu amor fosse um brinquedo Um objeto que se usa e joga fora Você pegou um coração desesperado Que te amava sem ter dia e sem ter hora Mas pra quem sabe ler o simples que me lembra Eu demorei pra descobrir esta verdade Foi mais um bobo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade Foi mais um bobo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade O arrependimento virá pra você Sou capaz de jurar neste mundo de Deus Você plantando o vento Sei que tempestade também poderá Na escola da vida você é aluna Eu sou professor Na terra de cego Quem tem olho é rei Eu sei que é rei ao lhe dar meu amor Você pensou que meu amor fosse um brinquedo Um objeto que se usa e joga fora Você pegou um coração desesperado Que te amava sem ter dia e sem ter hora Mas pra quem sabe ler o simples que me lembra Eu demorei pra descobrir esta verdade Foi mais um bobo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade Foi mais um bobo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade O arrependimento virá pra você Sou capaz de jurar neste mundo de Deus Você plantando o vento Sei que tempestade também poderá Na escola da vida você é aluna Eu sou professor Na terra de cego Quem tem olho é rei Eu sei que é rei ao lhe dar meu amor A escola da vida você é aluno Os problemas de amor Que meu coração passou Desde mim um homem fraco Corruído pela dor Uma traição doida Tanto me martirizou Que cheguei a ser um homem Incapaz de dar amor Eu estava acabado Mas você apareceu Você deu um amor puro Que a outra não me deu Com você é diferente Hoje eu vivo mais contente Com você eu sou mais gente Com você eu sou mais eu Eu estava acabado Mas você apareceu Você deu um amor puro Que a outra não me deu Com você é diferente Hoje eu vivo mais contente Com você eu sou mais gente Com você eu sou mais eu Com você é diferente Com você é diferente Nas trevas da noite Sem rumo na vida Te encontrei perdida no mundo avagar Te dei meu afeto Te dei meu carinho Me deste a certeza de sempre me amar Porém o fascínio da sua boemia Estava em teu sangue E não pode negar Que agora quem segue Sem rumo sou eu Sofrendo e chorando Sofrendo e chorando De tanto te amar Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar O destino de alguém Quiste dar o meu lar E meu nome também Mas nasce este prazer Uma escrava da vida Quem sabe Talvez arrependas um dia Ninguém pode mudar O destino de alguém Quiste dar o meu lar Ninguém pode mudar O destino de alguém Quiste dar o meu lar E meu nome também Mas nasce este prazer Uma escrava da vida Quem sabe Talvez arrependas um dia Quem sabe Talvez arrependas um dia Quem sabe Talvez arrependas um dia Quem sabe Talvez André Quem sabe Talvez chorar E suplicar o seu amor Já chorei Igual criança Sem esperança Chorei de dor É por um outro que me despreza Mas esse outro não me quer No coração de quem você gosta Também existe outra mulher Já cansei de morar E suplicar o seu amor Já chorei igual criança Sem esperança Chorei de dor Pensando em outro você padece Por sua causa sofro também Quem você ama sofre por outra Somos três almas Azeitei de foguete Amém. Felicidade é ter a casa de madeira É saber que a vida inteira Com meu bem eu vou morar Felicidade é ouvir longe o merrante É saber que nesse instante A boiada vai passar Felicidade é molhar os pés no orvalho É saber que no trabalho Eu ajudo o meu sertão Felicidade é deitar na minha rede É matar a minha sede Na bequinha do brotão A felicidade existe Desse jeito sim senhor É assim que o sertanejo Vem a vida com amor Felicidade é deixar mamãe na testa Todo dia a mesma festa Quando chega o entardecer Felicidade é ver o sol morrer no monte Outro dia no horizonte Ver o mesmo sol nascer Felicidade é domingo na capela Eu rezando perto dela Uma prece ao criador Que me dê forças Pra criar o meu filhinho E mostrar um bom caminho De uma vida com amor A felicidade existe A felicidade existe A felicidade existe Deste jeito sim senhor É assim que o sertanejo Vem a vida com amor Que me dê forças Estou perdido na noite Estou perdido na noite Esta noite é o começo do meu fim Segundo ninguém escuta A solidão me assusta Nada mais existe para mim Deixei para sempre De ser quem eu era Meu Deus, eu quiser assumir-te uma vez Por que neste mundo De tanta maldade Um simples covarde Homem sem valor Não sei se é o destino Talvez por capricho Jogará no lixo Meu sonho de amor Deixei para sempre De ser quem eu era Meu Deus, eu quiser assumir-te uma vez Por que neste mundo De tanta maldade De tanta maldade Um simples covarde Homem sem valor Não sei se é o destino Talvez por capricho Jogará no lixo Meu sonho De amor Sempre que ninguém já conheço A vida De tanta maldade Tchau.